Fala aí pessoal, beleza? Fiaspa aqui e sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série de Jackson Studmasters E bora dar continuidade aqui e entrar nessa fase que se chama Long Trading Sei lá, vamos ver se é isso mesmo Vamos tentar pegar todas as 10 máscaras novamente e bora lá pra próxima fase então Aí beleza galera, vamos lá Ó, já tem uma parada aqui pra gente subir, mas vamos dar uma olhada aqui embaixo primeiro É, o caminho é lá pra cima mesmo, eita, não vou subir em cima desse forno aqui pra levar dano não, hein Posso ser bobo, mas não tanto Aí, já achamos uma máscara, nossa quase que eu caio Já achamos mais uma máscara E esses carinhas agora já pra mim encher o saco Ah, vem cá ó Ai, vai cair você Nossa velho, só eu pra fazer umas cagadas dessas de tacar a caixa pra cima de mim ainda Vai, toma, toma, toma Aí ó, boa Taca no forno Ah, taca no forno aí, cai no forno Ih, mas não vai cair no forno Deixa eu te derrubar no forno lá, ó Eba Nossa, ele não tomou Ah, fica aí Não, eu vou te matar porque eu quero que você não sofra Aí ó, pronto Pronto Tudo resolvido galera Agora vamos lá Com calma Foi Aí, boa Ah, tem um pau ali, mas não adianta a gente pegar porque Porque a gente já matou os carinha também, então Não tem porque a gente levar esse pau pra lá O Jack adora um pau, né véi Ó, opa Ah, tem aqui ó Ó Voltei pra cá porque eu sabia que ia ter como subir Não sei se tem como subir aqui de novo Mas provavelmente tem Aqui tem essas gangorrinhas, né Essas tendas que Sei lá o que é isso aqui Pra não bater sol Que serve pra gente gangorrar Gangorrar não, pra gente pular Aí já pegamos mais uma máscara Vamos bater nesses caras aqui ó Que ficou aqui em cima Me vigiando E já repararam que os carinhas se repetem muito, né? Isso era clássico no Playstation 1 Até porque Ele não tinha condições Véi Que... Ah não mano, a gente se beijou no ar Que droga Eu preciso subir ali em cima A todo custo, velho Porque provavelmente tem mais máscaras ali ó Vamos passar... Vamos olhar aqui o caminho aqui embaixo primeiro, né? Vamos terminar de matar esses bichinhos aqui Cara, eu tenho essa mania de falar Bichinhos são inimigos Pessoas como eu São humanos Aí, vamos verificar aqui Ó É, aqui não tem... Opa, tem sim Tem alguma coisa pra encher o... Né, nem isso tem Mas vamos olhar aqui embaixo primeiro Verificar o que tem por baixo Ó, tem esses bagulho que cai É, tem uma máscara aqui E provavelmente tem outra... Ó, tem uma porta aqui, hein? Então a gente tem que chegar ali pelo menos Não sei como, mas A gente vai dar um jeito Vai, vai, vai Mata... Mata esse aqui também Aí, beleza A porta ali já vai abrir Quer ver? É, sabia Mas primeiro a gente vai pegar Aquela... Máscara ali primeiro Vamos tentar pelo menos, né? Dar um jeito de subir aqui Novamente Eu acho que existe alguma maneira, hein? É, aqui ó Aqui o chão ele é mais alto do que... Ah, ó Que isso O jogo me dando uma segunda chance Pra tentar pegar a máscara Pelo menos isso, né? Só que o foda Ai, droga O foda é que lá na frente Tem aquelas placas que caem E se eu não conseguir passar de primeira A gente não consegue mais voltar lá, hein? Acredito eu que não Bom Vamos lá Foi Foi, com calma Foi Aí, boa, boa, boa Agora a gente pega a distância Aqui não dá pra destruir não, né? É, não dá não Achei que dava, mas não dá não Aí, conseguimos Boa Aí, ó Agora é com calma Agora a gente vai Bugou Ah, não, cara Bugou, velho Bugou, tipo, muito bugado Nossa, que bosta, mano Vocês viram que bug escroto que deu, velho Eu vou tentar pular Tipo Acho que não vai dar Nem Eu acho que não vou conseguir nem pendurar lá na outra placa Mas Que droga, velho A gente tava, tipo, muito perto de conseguir E o negócio bugou Jogo fodido, viu? Tinha que ser jogo de PlayStation Mentira Esse jogo é legal Mas, ah, velho A gente vai perder aquela máscara lá Que droga, velho Mas que droga mesmo Ah, não dá nem Não tem nem como É que não tem como subir aqui também, não, né? Que droga, cara Pô, que triste Aqui dá pra subir, será? É, não dá Pô, cara Por que que essa parede Ah, não É só Cara, tô vendo coisas demais É, mas Ah, será que se eu fizer assim, ó É, não dá distância É, velho Que droga A gente perdeu aquela máscara Vamos, vamos embora Bem que podia ter alguma porta Que me levava até lá novamente, né? Mas, pelo visto O jogo não vai me dar a segunda chance Como deu na primeira fase Mas vamos bater esses caras aqui Então, pra compensar a minha raiva Que a gente perdeu aquela Maldita máscara, velho Que bosta Assim fica mais difícil Da gente conseguir Liberar a fase final Mas Bom, se a gente não conseguir Pelo menos A gente tem como objetivo principal Zerar a série, né? Zerar o jogo Aí, beleza Vamos pegar esse sangue aqui Porque vai ser necessário Aí, mais sangue pra gente Leite, né? Leite e ramen Miojo Sei lá Que diabo é aquilo Yakisoba É, deve ser Yakisoba Verdade Bom, vamos Aqui eu sei que tem como subir Aqui eu lembro, mais ou menos Ah, dá pra empurrar Ah, mas não é necessário Ah, tem uma porta Que provavelmente a gente Ah, que droga, mano Que droga Será que Ah, nem assim vai Achei que o jogo Ia dar uma segunda chance Pra gente Mas não deu Que triste Aqui Aqui não tem nada? Bom, então pra que Que eu subi aqui em cima? Ah, não Dá pra Ah, achamos a máscara Que droga Era pra gente estar com Cinco máscaras agora Ó, uma máscara ali na frente Opa, tem um carro aí Pode Certeza que Pode ficar esperto Com aquele carro ali Porque Certeza que ele vai tentar Matar a gente Bom Levanta aí, seu morto Apanha Isso, levanta pra morrer Ah, agora não tem mais Ó, dá pra gente subir ali Vamos pegar Aqui primeiro Aí, o carro O carro, o carro Pega Ah Ó, dá pra subir aqui Opa, a gente pegou Um negócio Dourado Bom Se tiver alguma máscara Ali pra trás A gente perdeu ela Caraca Ó, pegamos uma vida Boa Isso foi bom Ah, a gente Achei que a gente Tinha voltado Mas o que que aconteceu? Será que esse bônus Que a gente pegou Ele Será porque a gente Perdeu a Não, não é Será que Nossa Além das 10 máscaras Que tem Vai ter mais Essas coisinhas Bônus escondidas Assim Bom, se tiver Cara A gente tá perdido Porque a gente Vai ter que encontrar Elas também Além de pegar Todas as 10 máscaras Que droga Bom, se alguém Zerou o jogo E abriu essa fase Bônus Galera Deixa aí nos comentários Se Ó, dá pra chutar Isso aqui Trouxa Dá pra chutar Ah, droga Deixa aí nos comentários Por que que Aquilo era normal mesmo Tinha que Vai ter fases Que vão ter Vão ter aquelas Eu não vou Tipo Vai ter aquela Parada bônus Ali mesmo Assim A gente tem que pegar As 10 máscaras Mas provavelmente Se é assim É porque Você precisa pegar As 10 máscaras E encontrar O resto Disparado pela fase Então, ou seja Deixando o jogo Mais difícil Caraca, feias Aí, consegui Deixando o jogo Assim mais difícil Pra gente, né Ó, pegamos Mais uma máscara Aí, beleza Opa, desviado Isso aqui A gente tem que tomar Muito cuidado Olha aí uma máscara Ixi, a gente tem que Tomar cuidado Pra conseguir pular Ai Pulei Pra fora do caminhão Velho Que bosta Aí, vamos de novo Galera Mas agora a gente Tem que tomar Mais cuidado ainda Vamos lá Vamos lá Pegamos Aí, consegui Aí, agora Pulou, pulou, pulou Aí, boa Vai Ih, mas Vocês já vão chegar Me atacando assim? Você acha isso certo? Lógico que não Me dá esse pau aqui, ó Dá licença aqui Que eu vou bater em todo mundo também, ó Toma, trouxa Toma, toma Toma Ai, meu Deus Nossa, é Para de bater no ar, fiasco Ih, mas Ó a sacanagem Ó a sacanagem Três contra um É Isso aí é Apelar, hein Você não é homem não Pra vir só um não Vem só um só Toma aí, ó Sou trouxa Também não tem problema Vocês vir todo mundo não Vai apanhar todo mundo também Ah, agora vem mais Ah, então provavelmente É o final da fase Bom, vamos quebrar aqui Pra recuperar o sangue Também vai que tem uma máscara ali Vai saber, né Vem cá, ó Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Isso Toma Ah Nossa, ele me derrubou Toma um chute Pra levantar aí, ó Pera aí, deixa eu pegar o sanguinho aqui Porque eu não aguento ficar Vendo o negócio no cenário E não pegar, cara É de tanto jogar jogos de plataforma Aí, acabamos a fase Eu não consigo Eu vejo os itens Eu tenho que pegar Deixamos duas máscaras pra trás Mas a gente pegou uma bônus Que droga, viu Ah, agora é o boss, galera Vamos matar o boss, então E já a gente já finaliza o episódio de hoje Ai Nossa senhora Quase que eu levo Uma Uma panelada na cabeça Mas Ai É, ele fica dando esses ataques Assim de De pulo Mas eu lembro que ele não é tão difícil Vamos pegar essa panela aqui Por favor Dá licença aqui, ô Chefe Deixa eu só pegar essa panela É bom que o chefe Ele chama chefe mesmo, né Porque ele é um chefe de cozinha É, mas Cara Você não pode me ficar Batendo assim, cara Pera aí, deixa eu pegar a panela aqui Eita Isso aí Fica no chão aí Deixa eu pegar a sua panela Eita Pera aí, dá licença Toma aí, ó Toma na cabeça Nossa, essa deve ter doído Será que não tem outra aqui? Não tem aqui, hein Aqui dá pra gente destruir Ah Ai Ô, ô, ô Idiota Não pode Ai, nossa Essa deve ter doído, hein Toma Vé, esses barulhos de murro Que parecem tapas São muito engraçados Toma, toma Ixi Esse boss Ele é fácil É só você ficar batendo nele mesmo Ó Nasceu outro negócio aqui Outra panela É bom que as panelas Elas nascem, né Ai, ai, ai Nossa Essa deve ter doído Ai, ele tá com a panela Ai É bom que o ataque da panela dele Já quebra, né Toma, toma na cara Toma, trouxa Vamos recuperar o nosso sangue aqui, ó Que isso aqui, eu sei que é sangue Ah Valeu, jogo Obrigado Ah Ai, droga Não, não, não Hum Nossa Toma aí, ó Toma, toma 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 na sua cara Toma Aí, deixa eu pegar a sua panela aqui novamente Deixa eu te dar umas paneladas Porque você tá merecendo morrer É, mas eu tenho que acertar ele Aí, ó Beleza Vamos pular e atacar Toma, toma Hum, não deu pra dar o combo Mas a gente conseguiu matar Foi tranquilo Agora é a cena clássica que tem em todos os bosses Uma cena cômica Olha só Beleza Usou ele como Golf Sei lá, bolinha de golf, né Muito bom Bom, galera Vamos finalizar o episódio por aqui Agora a gente abriu esse lugar com mais fases Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou Continue apoiando a série Pra me incentivar a trazer mais episódios pra vocês Com isso É só você clicar aqui no botão gostei Aqui embaixo Vamos manter aquela meta de 400 likes por vídeo E se é a primeira vez aqui no canal Aproveite pra se inscrever E acompanhe os próximos episódios É isso aí Valeu a você que assistiu até aqui Um grande abraço E até o próximo episódio Fui